Agora tá na hora de abrir o cofre, 140 reais. Ouço vozes do além. São os cosmos que estão mandando pra mim sinais de que o cofre será aberto com os seguintes dígitos. O que é isso, Mari Verde? Eu estou aqui, ó, só. O que é isso, Mari Verde? Muito bem, senhoras e senhores, mais uma edição do cofre. Oferecimento Lojas Mariano. Luiz, um abraço pra você e um abraço também pra toda a equipe aí da Lojas Mariano. Fui comprar chocolate ontem lá na Lojas Mariano. E aí? Comprei. E aí? Não tive desconto. E aí? Mas lá tem de tudo, preço baixo. Mas e aí, não chegou o meu chocolate? Não chegou? Não. E o mandeiro, o entregador vinha aqui, hein? Você mandou? Falei, vai entregar lá, ó. Não entregou? Não. Ah, deixa eu pegar a minha cela. Vou ligar lá agora pro entregador. Olha o civil. Gente, babado. Você quer enganar quem? Enganar quem? Você quer enganar a mim? Eu comprei com o preço baixo. Cheguei no moto entregador e falou, vai levar pra Mari Verdun. Dois. E o mês de ontem tá vindo do quê? Ai, charrete. Será? Sem brincadeiras. Para, Mari Verdun. Vamos aqui com o povo. Vamos, vamos. O povo quer ganhar. O povo quer ganhar 140 reais. Eu falei. E eles querem comentar. Quer comentar 50, 50? Não tem 50, 50 hoje. Não tem muito bem. E, ó, o que eu queria dizer eram os nomes das pessoas. Lembra que eu falei pra vocês? Ó, Dona Eva Dourado de Souza tá participando de todos, tá? De todos. Eu vi o nome dela lá. Um abraço pra Dona Eva. Ali embaixo também, que é a Mari Vânia Marques, também tá participando de tudo. Ó, Mari. Beijo pra você. Eu tô de olho. É isso aí, tá certinha. Senhor, Ivair, com sutileza e carinho, bem devagarzinho, vai virando a página pro Tio Israel. Valdete Melo também, viu? Vai, isso. Devagarzinho. Olha. Tá aprendendo. Palmas pra ele, aí. Agora vira a página do jeito Ivair de ser. Agora o Ivair normal. Isso. Copia e cola. Vai colar onde? Aí. Ó, o Ivair normal é assim, tá, gente? Pode ser mais ou menos. Nossos olhos que lutem. Tá bom, parou. Parou. Daqui pra baixo não vale, né? Claro que vale. 22, 23. Não vale. Vai valer? Não. Ai, meu Deus. Não vale. Ô, Mari Verdana. Vamos lá, então, com a Débora Santos. Débora Santos, ela... 0069. Ai. E a senha que ela colocou foi... 4510. 10. 4510. Já posso? Vai. Ai, graças a Deus. 4. Ai. 5. Oi. 1. Oi. 0. De nada. E agora vai. Ai. Não. Ô, Débora, não foi dessa vez. É, Débora, passa amanhã. Não, continua comentando. É? Hoje ainda. Amanhã, eu tô falando, pra amanhã. Ai. Vai lá. Sutileza na página aqui, querido Ivair. O tio Israelzinho. Não. Devagarzinho. Isso. Parou. A Dominga Nan. Ó. Mas aí não vai dar, né, Dominga? Não vai dar, não. Olha aí. A senha da Dominga. 2758. Não dá, Dominga. Dominga. Hoje não. Vai, vamos de Eva Dourado Souza. Ô, Dona Eva. 1741. 4175. Agora. 4. Ai. 1. Oi. 7. Oi. 5. Jesus. Atenção. Ai. Olha, tô vendo o número 7 aqui. 41, 75. Geralmente, eu acho que o 7 dá uma sorte. O pessoal podia apostar mais no 7, viu? Vai. Desculpa, diretor. Desculpa, diretor. Denner Vinícius do Jardim das Oliveiras, 41, 23. Denner. Denner. 41, 23. Então, vamos lá. 4. Ai. 1. Oi. 2. Oi. 3. Eu. Agora vai. Ai. Errou. Não foi nessa quarta-feira. Mas pode ser amanhã na quinta. Amanhã tem.